Eu estive lá em Lisboa e o meu pai telefonou-me e perguntou-me Ah, Vera, o Pedro traz-lhe para Taberneiro. E eu achei aquilo estranho, ainda mais o meu pai a dizer-me uma coisa destas. Olá, pai. O pai que está no UFA. O pai que está no UFA. E eu perguntei-me o porquê. Ah, porque a Taverna do UFA agora vai abrir concurso da Câmara. Se ele viesse para cá, se calhar, porque o Pedro estava lá em Lisboa, estava a ganhar pouco, estava descontente com o trabalho. Mas eu não liguei àquilo. Entretanto, à noite, nisso que eu falei lá com o Pedro, e, portanto, à noite, à Porto estávamos a casa. Mas apanhas-se a algum? Exato. Eu digo que o Pedro tem todos apoiados. Ah, já me falamos, nós estamos lá. E nós ajudamos. Além de vocês, ou se todos quiseram, eu também. E, portanto, todos quiseram ir. E, entretanto, perdi. Vieram todos, de Lisboa, e a negação hoje, não é? E cá está. E vimos isto, lá está, não como um negócio, como o pai, se calhar, quando me falou disso, foi mais um negócio e destabilizámos a vida, e encarámos isto como um projeto, como uma missão, quase. Trazer qualquer coisa aqui e revitalizar este espaço e dinamizar. E como é que têm sido estas três coisas? Têm sido muito bom. Muito trabalhoso, porque não tínhamos experiência nenhuma nesta área. Nem eu, nem o Pedro, nem tentar ajudar, nem as nossas mães na cozinha a ajudar. Ninguém tinha experiência. Fizemos muitas figuras na inauguração, porque via-se que não tinham experiência nenhuma, mas acho que os nossos sorrisos e a maneira como recebemos as pessoas, o que eu faço é isso tudo. Vocês conseguem juntar aqui este espaço, um espaço de tradições, numa terra de tradições, conseguem juntar as pessoas que viviam nas travernas antigamente, como vinha o balcão, e os jovens que procuram essas três das tradições e procuram aprender com os mais velhos o recordar dessas tradições. Isso é muito gratificante. É muito gratificante para nós, porque era esse o nosso objetivo. Nunca pensei consegui-lo em duas semanas só. Se calhar conseguimos logo no primeiro dia, porque pensámos na programação da inauguração, da festa de inauguração, para juntar logo novos e velhos, os mesmos gostos. E estamos a conseguir fazer isso, e espero que cada vez mais... Pouco a pouco, um passo de cada vez, vamos conseguir. Um passo de cada vez. Manuel, e o desafio não fica para mim. Então, como tu está a falar, o desafio não fica para mim, o desafio passa pelo fazer vinho, aliás, que está aqui connosco na sala, continua para nós com o nosso presidente da Câmara, Francisco Moreira, e posso explicar isso. E vou convivir se existe o desafio no espaço municipal, em que vocês lhe pedem, afirmo que aquele senhor que há pouco nos fazia, fazer vinho aqui, na tabernura do final sal, e não vai funcionar, não é Pedro? Sim. Hoje em dia, não podemos fazer... já não podemos fazer um bagaço, ou um metrô, ou um lugar, mas queremos fazer exposições, um lugar de jovens, como se fazia antigamente. Explicação, mostrar as pessoas, como se fazia, como as pessoas que se abriam. Com o senhor Barreiros, o senhor Barreiros que está aqui, terá todo o gosto de ensinar-nos, a nós e aos outros jovens desta geração, que nem sabem como se faz o bagaço, nem eu sei. Obrigada.